Hoje eu vou mostrar pra vocês um macarrão com sardinha e eu também vou cozinhar um ovinho. É lógico que muita gente já conhece essa receita, né? É coisa muito simples, mas é mais um vídeo pra vocês lembrarem que tem várias possibilidades de fazer aí um almoço bom, gostoso e muitas vezes a gente esquece de uma opção mais baratinha. Agora eu tô filmando pra vocês, é bem cedinho, então eu vou preparar o almoço pra gente levar pro trabalho e hoje eu vou fazer o macarrão com sardinha pra gente levar pra almoçar. Eu já deixei aqui pra adiantar o meu macarrão cozinhado, então a gente vai precisar do macarrão. Aqui eu também já deixei cortadinho pra adiantar a cebola, o tomate e aqui tem alho. Eu vou usar quatro ovos, dois pra mim e dois pro meu esposo, mas aí vocês, né, usam a quantidade que tiver e também vocês podem usar aquele ovinho de codorna. Eu tenho aqui em casa, mas eu vou preferir colocar esse hoje e também vai precisar de uma sardinha. na mesma sardinha que você fizer o macarrão, você usa ela pra fazer o molhozinho, então eu coloquei aqui um pouquinho de óleo. Pode jogar todas as verduras juntas. Aqui que a verdura já deu uma leve mochada, eu vou acrescentar a sardinha. Aí agora que eu acrescentei aqui a sardinha, eu vou deixar pegar um saborzinho nessas verdurinhas com o olhinho da sardinha, porque esse olhinho também é muito bom. E aí eu não despedaço esses pedaços maiores, porque depois a gente vai misturar ele no macarrão. Aí pra ficar uns pedacinhos maiores, né, eu não gosto de amassar, mas caso vocês queiram, vocês podem amassar também. Então eu vou mexer bem, assim, sem bagaçar esses pedacinhos e vou deixar essa verdurinha pegando um pouquinho do sabor do óleo e também vou acrescentar um pouquinho de extrato de tomate, né, afinal de contas é pra fazer mais ou menos um molho de tomate com sardinha, né. Enquanto eu tô preparando aqui, os ovos estão aqui cozinhando já, que aí já vai adiantando o processo também. Aqui já deu, né, o gostinho na verdurinha e eu vou acrescentar o molho de tomate. Eu não vou acrescentar um sachezinho todo, vou acrescentar só metade, tá bom? E aí é só ir mexendo aos poucos e já tá pronto. Gente, e o molho ficou assim, tá bom? E os ovos já cozinharam, então agora eu vou descascar, né, descascar aqui esses ovos e vou misturar o macarrão aqui com esse molho. E ficou assim, gente. Aqui eu coloquei os ovos e aqui o macarrão e eu temperei os ovos com sal e um pouquinho de azeite. E eu espero que vocês tenham gostado, né, desse tipo de vídeo, que é uma receitinha bem mais fácil, bem mais prática, né, e que muitas vezes a gente esquece de que tem essa opção também, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, clique em gostei e também, se quiser comentar, deixe um comentário aqui embaixo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.